Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre porcentagem. Em um campeonato de vôleibol, a equipe A ganhou 24 jogos dos 30 que disputou. E a equipe B ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Item A. Expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Item B. Qual dos clubes apresentou o melhor desempenho? Por quê? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o item A pede? Pede que a gente expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Vamos começar com a equipe A. Para a equipe A temos a seguinte situação. Ela ganhou 24 jogos dos 30 que disputou. A partir daí, nós podemos escrever uma fração para representar essa situação. A equipe A ganhou 24 jogos... Aqui está... ...dos 30 que disputou. Prontinho! Então, esta é uma fração que expressa o total de vitórias em comparação com o total de jogos. Professor, mas o item A pede que a gente expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Beleza! Como nós queremos a taxa percentual, nós queremos uma fração com denominador 100. Aqui nós temos uma fração com denominador 30. O que a gente pode fazer? Existem várias formas de abordar essa situação. Olhe a forma que eu vou utilizar aqui como é interessante. Perceba que tanto o 30 como o 24, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar esta fração. 30 dividido por 3 é igual a 10. Aqui está. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Aqui está. Então, 24, 30 avos é uma fração equivalente a 8 décimos. Se eu quisesse, eu poderia continuar simplificando aqui. A fração 8 décimos pode ser simplificada. Mas eu estou interessado na taxa percentual. Eu quero uma fração equivalente a estas, mas com denominador igual a 100. Para obter uma fração assim, olha o que eu vou fazer. Como este denominador aqui é 10, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador desta fração por 10. Assim, eu vou obter uma fração na qual o denominador será 100. 10 vezes 10 é igual a 100. 8 vezes 10 é igual a 80. Prontinho, encontramos uma fração na qual o denominador é 100. E como o numerador é 80, podemos dizer que a equipe A venceu 80% dos jogos que disputou. Espera aí, professor. Você está dizendo que 24, 30 avos é uma fração equivalente a 8 décimos, que é uma fração equivalente a 80 centésimos, que é equivalente a 80%. Exatamente. Vencer 24 de 30 jogos é o mesmo que vencer 8 em cada 10, que é equivalente a 80 em cada 100, que é equivalente a 80%. Todas essas são formas equivalentes de expressar a mesma ideia, a mesma relação, a mesma razão. Ah, professor, mas eu achei essa forma aí muito difícil. Tem outra forma? Na verdade, existem várias formas de calcular a taxa percentual. Uma maneira que a galera gosta muito de fazer é essa daqui. Quantos jogos a equipe A disputou? Ela disputou 30 jogos. 30 jogos é o total de jogos e esse total corresponde a 100%. Desses 30 jogos, quantos ela ganhou? Ela ganhou 24 jogos. Então, 24 jogos correspondem a x%. Então, nós temos essa correspondência. 30 jogos é o total, correspondem a 100%. 24 jogos, ela venceu. E esses 24 jogos correspondem a uma certa taxa percentual. Para determinar a taxa percentual, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Fica assim, 30 vezes x é o mesmo que 30x. E isso deve ser igual a 24 vezes 100. Agora, multiplicar 24 vezes 100 é muito fácil. O resultado é o 24 acompanhado de dois zerinhos. Aqui está. Agora, 30x é igual a 2400. Para determinar o valor de x, basta dividir por 30 dos dois lados. 30x dividido por 30 dá só x. E do lado direito, ficamos com 2400 dividido por 30. O quociente exato de 2400 dividido por 30 é o mesmo quociente exato de 240 dividido por 3. A gente pode cortar um zerinho com um zerinho. Agora, 240 dividido por 3 é igual a 80. E a gente pode concluir dizendo que a equipe A venceu 80% dos jogos que disputou. Então, nós utilizamos aqui primeiro uma resolução utilizando frações equivalentes. E depois, nós utilizamos uma resolução utilizando regra de 3 simples. No seu comentário, diga qual das resoluções você achou mais rápida e mais fácil. Ou então, se você acha mais fácil fazer essa conta de uma forma que eu não expliquei aqui, que tal você deixar um comentário explicando como você faz? Bom, agora eu vou apagar essa partezinha aqui. E agora nós vamos trabalhar com a equipe B. De acordo com o enunciado, a equipe B ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Isso significa que a gente pode escrever uma fração da seguinte maneira. O total de jogos disputados foi 28. Eu vou colocar aqui no denominador. E quantos jogos ela ganhou? 21 jogos. Eu vou escrever aqui no numerador. Então, essa fração significa que ela ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Vamos tentar encontrar uma fração equivalente na qual o denominador seja 100. Para tanto, eu vou começar simplificando. Tanto o 21 como o 28, ambos são divisíveis por 7. 21 dividido por 7 é igual a 3. E 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, 21, 28, avos é uma fração equivalente a 3 quartos. Mas nós estamos em busca de uma fração equivalente com o denominador 100. Agora vai ficar muito fácil. Porque para determinar a fração equivalente com o denominador 100, a gente vai observar o seguinte. O 4, para se transformar em 100, a gente pode imaginar que foi multiplicado por 25. Realmente, 4 vezes 25 dá 100. Então, para obter o numerador, eu vou multiplicar também por 25. 3 vezes 25 dá 75. E aqui está a nossa fração com o denominador 100. Ela nos permite escrever a taxa percentual. 75 centésimos é o mesmo que 75%. Então, a equipe B venceu 21 jogos dos 28 que disputou. Isso é equivalente a vencer 3 em cada 4. Isso é equivalente a vencer 75 centésimos dos jogos. Ou seja, 75% dos jogos. Essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa taxa percentual. Professor, então, para escrever a taxa percentual, eu preciso de uma fração com o denominador 100, né? Exatamente. Aí, a gente trabalha com as frações que a gente tem para determinar uma fração equivalente com o denominador 100. Professor, mas se eu quiser fazer com regra de 3, pode? Claro que sim. Vamos lá. Aqui eu vou colocar a coluna dos jogos e aqui da porcentagem correspondente. No caso da equipe B, ela disputou 28 jogos. Esse é o total. E o total sempre corresponde a 100%. Aqui está. 28 jogos, ela disputou. Isso corresponde ao total, que é 100%. Agora, quantos jogos ela ganhou? Ela ganhou 21 jogos. E a gente quer saber a porcentagem correspondente. E eu vou representar aqui pela letra X. Para determinar X, a gente vai multiplicar em cruz e igualar os resultados. Vamos ver como que fica. Eu vou continuar bem aqui. 28 vezes X. Eu escrevo 28X. E isso deve ser igual ao resultado de 21 vezes 100. 21 vezes 100 é muito fácil. Basta escrever o 21 e colocar dois zerinhos do lado. Então, neste caso, 28 vezes X é igual a 2100. Para determinar o valor de X, basta dividir por 28 dos dois lados. 28X dividido por 28 dá só X. E do lado direito, ficamos com 2100 dividido por 28, que a gente expressa na forma de fração. Vamos em frente. Essa fração claramente pode ser simplificada. 28 e 2100 ambos são divisíveis por 7. De fato, 28 dividido por 7 é igual a 4. Agora, 2100 dividido por 7 também é muito fácil. Se fosse 21 dividido por 7 daria 3. Então, 2100 dividido por 7 dá 300. Deixa eu colocar isso tudo um pouquinho mais para cima. Aí está bom. E nós podemos concluir observando que 300 dividido por 4, se você fizer a continha, você vai encontrar 75. Isso significa que a equipe B ganhou 75% dos jogos que disputou. E a gente fez aqui, dessa segunda maneira, utilizando regra de 3. Deixa eu apagar essa segunda forma aqui. Diga o que você acha mais fácil. Trabalhar com as frações ou utilizar regra de 3. Lembrando que o ideal é conhecer as duas maneiras. Saber mais é sempre melhor que saber menos. Bom, o item A está resolvido, né? O item A pede que a gente expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Nós podemos dizer que a equipe A teve 80% de vitórias e que a equipe B teve 75% de vitórias. O item B pergunta, qual dos clubes apresentou o melhor desempenho? Claramente, a equipe A apresentou o melhor desempenho. Por quê? Porque ela venceu 80% dos jogos que disputou. A equipe B venceu apenas 75% dos jogos que disputou. Então, a equipe A teve o melhor desempenho. Se esse vídeo te ajudou, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal resolver essa questão aqui? Em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante de bronze. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!